Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, com você é o Fapciste do Xuxu Beleza. Eu sou a Emanuele, do canal PMC da Umbanda, sou a Silvia de Manjá, tenho 13 anos. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que a gente vai se montar um altar cigano. Então bora lá. Vou pôr aqui no altar. O altar ele vai bem pessoal de cada pessoa pra pessoa, porque a pessoa me manda o que ela tiver no momento. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar o meu. Bom gente, o altar você não precisa começar com ele com 7 imagens, com muitos incensos, com muitas cartas, cartas de todos os níveis, leques. Não precisa de tudo isso, você pode começar no simples. E cada vez que você vai conseguindo suas conquistas, você vai aprimorando, colocando mais uma peça no seu altar, vai aumentando as imagens, compra um incenso. Então no meu eu vou utilizar moedas, porque isso é muito importante pros ciganos, pra linha dos ciganos. Então eu vou utilizar moeda, o fio de conta do cigano e esse perfume que eu acho que tem um cheiro muito cigano. Pra mim eu me identifiquei bastante. Se você não sabe a cor que o seu cigano usa, você pode acender uma vela branca, amarela ou laranja, tá? Como a minha cigana usa a cor roxa, eu vou utilizar a vela roxa, tá? Você vai utilizar os utensílios dos seus ciganos. Você quer oferecer um leque? Compra um leque. Quer oferecer um lenço? Compra um lenço. Eu não achei a imagem da minha cigana, então eu vou utilizar essa normal, que não tá batizada com nenhum nome. Só tá apenas cruzada e energizada. Então você pode comprar um cigano, né, que seja com o nome do seu cigano, mas como eu não achei, então eu vou usar essa imagem aí, depois quando eu achar uma cigana mais próxima assim dela, eu gravo com o nome. Como eu disse pra vocês, eu sempre gosto de preparar o ambiente antes com incensos. O meu incenso tá ali bastante tempo, tá? E isso aí que eu estou usando é pemba, uma pemba preparada do terreiro que eu pedi pra mãe de santa e ela me deu um pouquinho. Sempre como eu disse pra vocês, eu gosto de preparar o ambiente e purificar antes pra mim poder realizar todos os preparamentos, né, todas as coisas que eu vou fazer. Então eu vou utilizar um copo de água, uma taça no caso, porque eu não tenho vinho, o vinho acabou. Então você pode comprar o vinho pra sua cigana ou pro seu cigano pra oferecer pra eles, ou uma bebida que a sua entidade particular gosta. Então daí agora bem particular, você vai enfeitar, né, você vai decorar do jeito que você quiser. Eu sempre uso essa guia como um círculo energético, então eu envolvo toda a imagem com o círculo da guia. E vou espalhando por aí as moedas. Depois eu abro um leque de cartas, só que as minhas cartas, elas estavam sendo energizadas. Então não é só essas daí que eu uso. Então você vai abrindo o leque ou espalhando as cartas pela mesa. E acende a vela formando ponto e oferecendo esse altar pro seu cigano ou pra sua cigana. Onde que esse altar pode ser feito? Ele pode ser feito num quartinho seu, que você usa já como de oração. Pode ser feito dentro de um quarto. Ah, dentro de um quarto é a energia que fica ali onde fica a nossa mais energia, né? Porque é onde a gente dorme, então ali é onde tem mais energia. Eu, principalmente, assim, eu particularmente, eu não faria um altar dentro do quarto. Eu faria numa sala, só que eu não deixaria exposto pra todo mundo ver. Eu arrumaria um cantinho só pra mim, pra mim poder colocar esse altar. Com uma mesinha no alto, não faço no chão, tá? Então é isso que vocês precisam saber. Num lugar que nem todo mundo veja. Em um lugar que seja bem particular de vocês, tá? O interessante, o que eu peguei aí pra vocês verem, só rapidinho, deixa eu me cortar aqui. É Pemba, tá? É a Pemba que eu cruzei a imagem. E agora eu vou energizar. O que é o energizar que eu falo pra vocês? É sempre com um purificadorzinho de ar, uma prosperidade. No lugar da Pemba, você pode utilizar canela. Canela é um dos principais elementos, né? Nos ciganos, porque ele representa muita prosperidade. Então, quando você não se tem a Pemba preparada, e que eu posso trazer um vídeo no canal pra vocês, se a mãe de santo permitir, você pode usar canela, tá? Então daí você vai utilizando o que você quiser. Mas como eu disse pra vocês, eu não gosto de deixar muito em lugares expostos. Eu coloco em um quartinho onde seja bem particular. Qual é a função desse altar cigano? Os ciganos, eles são bem focados na prosperidade, na abertura de caminhos, como eles são da estrada, né? Além de oferendar os nossos ciganos, além de oferendar as nossas entidades, a gente pode também fazer pedidos. Agradecer, ou pedir como uma oração, ou com um agrado, fazer um pedido de prosperidade, de abertura de caminhos, evolução na espiritualidade. Então, um altar, ele tem várias funções, e essas funções que vai levar a gente nos pedidos, tá? Aonde que você vai colocar? Manu, por que que você acendeu essa vela em cima dessa moeda? É um ritual, opa, aqui o leque caiu, não tem problema, você coloca de novo. Esse é um ritual que eu aprendi na Wicca, tá? Você acende uma vela, uma vela da cor de, tipo assim, de prosperidade. Como eu não tinha a cor verde e nem amarela, eu utilizei a da minha cigana mesmo. Você acende em cima de uma moeda e deixa a vela queimar. Só que você coloca em um lugar que seja plano, pra vela não tombar e correr o risco de pegar fogo, ou de derreter a cera no seu pano. Então, com muito cuidado, sempre vê o ambiente antes. Primeiro, limpe o ambiente pra você fazer tudo isso, tá? Então, um beijo pra vocês, fique na paz de zamba e até o próximo vídeo.